Foram entregues mais duas casas reconstruídas a vítimas dos incêndios de outubro de 2017 no Conselho de Oliveira do Hospital. A presidente da CCDR Centro diz que, a nível da região, já foram entregues 60% das habitações. Nós estamos todas as semanas a entregar casas. Esta semana vamos entregar 12 casas. Na semana anterior entregámos 12 casas. Para a semana continuaremos a entregar casas. Não lhe consigo dizer exatamente o número. Felizmente o tempo tem ajudado. Neste momento, das 800 casas que fazem parte do programa de apoio, estão entregues às famílias 475 habitações. Ou seja, nós estamos a falar de já termos concluído 60% das casas estão entregues às famílias. Com apetrechamento, claro que agora com o tempo as famílias vão arranjando as suas casas. No caso de Oliveira do Hospital, das 123 casas que estão no programa de apoio, estão concluídas entregues 75 habitações. O presidente da Câmara de Oliveira do Hospital afirma que o objetivo passa agora também por avançar para a reconstrução das casas de segunda habitação. Este é um processo difícil, sem dúvida nenhuma, mas deixem-me também dizer, não é o processo que alguns quiseram pintar a nível nacional como não se tenha feito nada. Porque vemos chegando à conclusão e vemos desmentindo esse espeseu dos jornalistas. E eu não meto os jornalistas todos, como vocês sabem. Há pessoas que mostraram umas palheiras dos fiéis para mostrar que o Conselho estava destruído e eram palheiras. E isso não é jornalismo, é uma vergonha para se atingir determinados objetivos. E por isso aquilo que eu quero dizer, até as palheiras dos fiéis nós devemos recuperar. E estamos a lançar um projeto para recuperar todos os proprietários através de fundos municipais. As casas da segunda habitação estamos a abrir agora às candidaturas. As candidaturas estão neste momento abertas e vamos fazer a triagem para perceber se é preciso ou não irmos ao Fundo de Apoio Municipal, buscar algum dinheiro. Eu acredito que não, que seremos capazes de o suportar. Só gostaria até que o Governo português pudesse libertar o dinheiro que o município de Oliveira do Hospital tem do Fundo de Apoio Municipal. Temos lá uma verba, já disse ao seu secretário de Estado da Administração Local, ao doutor Carlos Migueis, que era importante, era em vez de estarmos a pedir dinheiro emprestado, onde nós temos o nosso dinheiro, o que era bom era ele dar-nos o dinheiro que nós lá temos e com esse dinheiro nós resolvemos o problema das segundas habitações em Oliveira do Hospital. Até junho a CCDR Centro prevê entregar todas as casas de habitação permanente. Legenda Adriana Zanotto